E a frave do dia é, se você não pode ajudar, atrapalhe, o importante é participar. Olha a notícia chegando, novo programa de Angélica da Globo é cópia de programa do SBT, já te conto. Tem mais, tem Xuxa, trocando a Record pela Netflix ou pela Globo, já te conto. E ainda tem Padre Fábio de Mello, pode fazer tatuagem? Ele fez, já te mostro. Tem mais, tem cantora dando um beijão, era separação? Não, é amor. Tem mais, Maju Coutinho desabafando sobre nossa vida real. Hum, ratinho do lugar de Silvio Santos? Será? Não será? Já fala. E ainda, da Atena troca a Band por SBT ou será Geraldo Luiz que vai deixar a Record para Silvio Santos? O Whindersson Nunes bombando, Luísa Sonza sendo detonada e ainda mais um famoso perde a vida para a Covid-19. Tá preocupante. Então, para tudo que você tá fazendo Porque eu vou te contar tudo sobre a TV Tudo sobre o mundo dos famosos As notícias que bombaram Então curte, comenta, compartilha Mas assiste até o fim que tá bom demais Bloco social Oi gente, e aí, tudo bom? Você curte o SBT? Curte o Ratinho? Tá sabendo que Ratinho pode substituir O Silvio Santos aos domingos No SBT? Pois é, muitos sites de fofoca Comentaram e aí o SBT Foi desmentir essa informação Não, Ratinho Não vai substituir Silvio Santos Ratinho não terá Programa no SBT nos domingos Por quê? Por quê? Porque o SBT não falou sobre o assunto Mas a audiência do Ratinho Tá despencando Principalmente depois que ele tem misturado Essa coisa de política O filho dele se tornou governador No Paraná Muita gente que assiste TV Tem misturado esses assuntos E infelizmente Ratinho, que já foi a maior audiência do SBT Hoje é uma das piores audiências do SBT Tem gente que acreditava sim Que ele fosse o substituto do Silvio Santos Tem muita gente que tá imaginando Como será o SBT sem Silvio Santos Que tá chegando aos 89 anos Quase 90 anos de idade E muita gente acredita que Sem vacina para a Covid-19 Silvio Santos não volta à TV Bom, mas o SBT já tratou de desmentir Ratinho não Pode ser qualquer outra pessoa Mas não, Ratinho Não vai deixar as semanas do SBT Pelos domingos E principalmente Não vai substituir Silvio Santos E aí Quem você acha que deveria ser a escolha do SBT Para ficar, pelo menos por enquanto No lugar de tio Silvio Deixa seu recado e gira a notícia Olha só O SBT também tá se movimentando Para trazer de volta ao ao Aqui e agora Todo mundo lembra Na década de 1990 Tinha o Gil Combs Tinha o Homem do Sapato Branco Tinha vários outros repórteres Bem pitorescos Uma coisa bem SBT mesmo Mas agora Silvio Santos quer navegar De vez no jornalismo Talvez porque Ele tá bem ligado O SBT tá bem ligado Ao governo Tá bem ligado A política E aí Dizem que Entre os nomes Que o SBT quer Para comandar o novo Aqui e agora José Luiz Da Atena Da Band Do Brasil Gente Deve ser o nome Mais forte Mas Parece que a multa Para tirar Da Atena Da Band É muito Mas Muito alta Se não for José Luiz Da Atena Pode ser O filho Do Da Atena O Joel Da Atena Ou outro nome Dizem que Silvio Santos Não quer mais problema Com o Edir Macedo Que eles estão Muito amigos Também tá muito amigo Do pessoal Da RedeTV Então o nome Mais certo Para Silvio Santos É retirar Alguém Da Band Da Globo A coisa tá complicada A Raquel O Xerazade E o Carlos Nascimento Não tem cara Para aqui e agora Mas e você Se estivesse no lugar De Silvio Santos Quem você Contrataria Para comandar O Aqui e agora No SBT Será que vai bombar Sim ou não Olha Mas sem espaço Hoje Na Record Geraldo Luiz Pode se tornar O nome mais forte Para comandar Essa nova temporada Do Aqui e agora Como assim? Eu vou postar No Facebook E no Instagram Do bloco social Uma declaração Quase uma declaração De amor Do Geraldo Luiz Que aparentemente É muito ligado Ao Silvio Santos Dizem que Silvio Santos Quer o Geraldo Luiz Se não Para o Aqui e agora Para um programa No SBT E a Record Será que vai perder Esse apresentador Sim ou não? Mas Uma notícia Bombou Na verdade Não foi uma notícia Foi uma publicação Da Maju Coutinho Apresentadora Do jornal Hoje Da TV Globo Ela contou Que os dias Não estão fáceis Tá pensando Que é fácil Ser um Apresentador De televisão Em dias De pandemia Em dias De acidente Como a gente Viu lá no Líbano Essa semana Não Não é fácil E Maju Foi às redes sociais Deixou um comentário Que muita gente Comentou Muita gente Também Desabafou Em tempos De pandemia Tá muito complicado Mais um dia Senhoras e senhores E que dia Explosão Impressionante No Líbano Vídeo que mostra George Floyd Sendo rendido Suplicando E mesmo assim Tratado como barata Por quem diz Ser um ser humano E defensor Da lei Da ordem Quem diria Cuidar do meio ambiente Ignorando Ignorando meta De redução De desmatamento Que ano Gente Que ano Maria Julia Coutinho Bombou Claro Teve gente Que descontou Não concordou Com ela Pela questão Do desmatamento No Brasil E na Amazônia E eu vou Debater com você Você acha Que tá fácil Pra um brasileiro Ver a Amazônia Queimando Como está Será que o clima Aqui no Brasil Vai mudar Sim ou não O que é que você acha Sobre esse assunto Concorda com a Maju Olha só Ivete Sangalo Desmentiu Muitos sites De fofoca Como assim É que muita gente Já dava certo Com a separação De Ivete Sangalo E Daniel Cati Estava oficializada Tudo porque Eles estavam Aparecendo Sem aliança Isso mesmo Em lives Em fotos Ela não usava E ele também Não usava E aí O Daniel Surpreendeu Todo mundo Durante uma live Ontem A Ivete Sangalo Tava lá Quietinha Falando com todo mundo Olha o beijão Que ela ganhou Do marido Do amado Vale lembrar Que Ivete Sangalo E Daniel Tem três filhos Tem um relacionamento De 12 anos E aparentemente Tem muita alegria Muita simpatia Vale essa Pra você lembrar Que nem tudo Que você ouve Na internet É verdade Tinha muita gente Dando como certo A separação O fim do casamento Da Ivete Sangalo Mas ela Foi também Às redes sociais Coquetinha E disse Olha Quando o amor É grande Ninguém Ninguém Separa E a gente Quer sim Ver a Ivete Sangalo Muito feliz Vou aproveitar A Ivete Vou trazer Mais uma pergunta Pra você As vendas Dos abadais Da Ivete Sangalo Para o Carnaval Do Salvador 2021 Continuam Você é a favor Ou você é contra Ter carnaval Em 2021 Sem ou com vacina Para o novo Coronavírus Essa eu quero saber A sua opinião Você iria Para um Carnaval Do Salvador Com Ivete Sangalo Sem vacina Para o novo Covid Sim ou não Me conta Me conta aí Que eu quero saber Gira a notícia Quem também Bombou Nas redes sociais Foi o Whindersson Nunes Que depois De muito tempo Deu as caras Aqui no Youtube Como assim? Ele Depois da separação Da Luísa Sonsa Tinha sumido Desaparecido Mas Resolveu Fazer um vídeo Essa semana E bombou O vídeo dele Dizia o seguinte Dinheiro Traz felicidade Sim ou não Ele falou sobre Várias personalidades Gente famosa Gente muito rica Que talvez Não fossem Infelizes Claro E ele brincou E brincou também Com Gisele Pitchin A supermodelo brasileira Dizendo que ela Nunca deu um oi Para ele E aí A Gisele Pitchin Fez questão de ir lá E olha só Oi Whindersson Bom Muita gente comentou Os dois são realmente Dois ídolos brasileiros Que muita gente adora Se você adora Curte aí Se o Whindersson Nunes Está cheio de energia Bom A Luísa Sonza E o Vitão Eu não sei dizer o mesmo Bom Eles lançaram O clipe Flores A ex do Whindersson Nunes Aparentemente Está namorando Com o Vitão A gente até postou Um vídeo aqui No bloco social Onde um amigo Da Luísa E do Whindersson Nunes Revelou Que eles Aparentemente Já estavam juntos Antes da separação Bom Ela lançou o clipe Flores Ao lado do Vitão Pode ou não pode Ter tatuagem Muita gente Diz que sim Muita gente Diz que não Mas o padre Na verdade Fez uma homenagem A sua mãe Que pra ele É uma abelhinha Que sempre deu mel O que sempre o motivou Que levou ele A ser esse cara Admirado Por todo mundo Nas redes sociais O assunto Dividiu opiniões Apesar do carinho É evidente Se alguém faz Uma tatuagem Em homenagem A mãe Uma tatuagem Tão bonita Uma abelha Pra lembrar Sua mãe Deveria ser Pelo menos Receber carinho Mas muita gente Detonou E eu quero saber O padre Fábio de Melo Tá moderninho Demais Ou o padre É como qualquer Outro ser humano Pode homenagear A sua mãe No Instagram Ele disse Para que eu nunca Me esqueça De que o mel É o fruto Da dedicação Posei definitivamente Uma abelha Na minha mão E aí Você faria Uma homenagem Dessa pra sua mãe Pode ou não pode Padre Pode ou não pode Ter tatuagem Deixa seu recado Eu quero saber Eu por mim Pode E por você Pode ou não pode Me conta aí Gira a notícia Hum Xuxa Meneghel Tá quase deixando A Record De vez Isso mesmo Até o fim do ano A própria Record Já admite Que Xuxa Pode sim Não ter seu contrato Renovado Mas enquanto Xuxa Não anuncia Que tá voltando Pra Globo Ela anunciou Que fechou Que assinou Um contrato Com a Netflix E vai seguir Os passos Da Larissa Manuela E aí Será que Xuxa ainda Tem força No mercado Será que Xuxa vai levar Uma legião De fãs Ainda Com os filmes Dela Dedicado A crianças Dedicado Ao público LGBT Por que não Já que ela Tá lançando Esse livro Tão polêmico E aí O que é Que você acha Xuxa na Netflix Lançando Vários filmes A cada seis meses Eu acredito Que quatro Seis filmes Xuxa Ainda tem força Aos 57 anos Pra bombar Nas redes sociais Pra bombar Na TV Pra bombar Na Netflix Sim ou não Deixa seu recado Que eu quero saber Olha só Mas falando De Loura Vamos falar Da Angélica Angélica Já tem dia certo Para voltar A TV brasileira Dia 10 de outubro O programa dela Simples Assim Bom Simples Assim Vai ao ar Vai ter 12 programas Até 26 de dezembro Mas tem uma coisa Que muita gente Ainda não sabe O programa da Angélica Já tá sendo gravado E segundo o pessoal Que trabalha Ligado à TV É uma espécie De Casos de família Da Cristina Rocha Na Globo Uma coisa Mais suavizada Uma coisa ali Meio encontro Com Fátima Bernardes Mas dizem Quem já viu Que tá aparecendo Muito Com o programa Da Cristina Rocha No SBT Só não vai ter briga Mas vai ter debate Vai ter um tanto Quanto ali Uma coisa acalorada Talvez Não confusão Mas ânimos Exaltados E aí Pode ou não pode Angélica também Ainda tem força Na TV brasileira Vai bombar O programa vai ao ar Aos sábados Antes do Caldeirão Do Hulk Ficou de coisa assim Marido e mulher Ali no sábado Da Globo Infelizmente Nessa quarta-feira Cinco Faleceu o cacique Aritana Yawalapit Um dos maiores Líderes indígenas Do Brasil Vítima do novo Coronavírus Aritana Liderava Muitos indígenas Principalmente No estado De Goiás Ele tinha 71 anos Mas eu trouxe O Aritana aqui Pra mostrar Pra você Pra acender Em você A chama De a gente cuidar mais Dos nossos indígenas Afinal Nós estamos morando Na terra Que um dia Foi deles Infelizmente Muita gente No Brasil Tem fechado Os olhos Para os índios Não acredita Que eles sejam Nossos irmãos E não dá Pra gente aceitar Assim Infelizmente Hoje A gente perdeu Um grande líder Indígena E a gente Deveria aceitar Que não dá Pra perder mais Não dá Pra perder Nenhuma vida Para o novo Coronavírus Se puder Use máscara Se puder Fique em casa Todo dia Mas todo dia mesmo Tem notícia Aqui no seu bloco social E quando a gente puder Vai defender os índios Tchau, tchau 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 Tchau